E aí, meu povo? Beleza? Aqui é o Max, eu espero que vocês estejam escutando da maneira decente Porque de ontem pra hoje a minha garganta está, assim, um lixo, coitada Mas estamos vivos, estamos em pé Espero que vocês estejam escutando a minha voz Que dê pra entender alguma coisa Bom, ontem eu assisti a uma ópera que eu já tinha começado a assistir há muito tempo Muito tempo mesmo, acho que mais de um mês E não tinha conseguido terminar de assistir Era uma ópera que eu queria bastante Não pela produção, mas pela história em si Porque eu gosto bastante do compositor e bastante da ópera E eu estou falando da ópera Il Trovatore Ou Trovador do Verdi Que é uma das minhas óperas favoritas Estou aqui com o meu guia ilustrado E ele está bem a marcação nesta ópera Acho que dá pra vocês verem, né? E como eu vou passar por ela quando eu chegar na ópera italiana Mais ou menos naquela faixa de anos Então eu não vou falar da ficha técnica Eu até escrevi aqui, mas eu não vou falar sobre ela Eu só vou falar da minha produção A produção que eu assisti Que é uma coisa que só tem nesse vídeo Que é uma coisa específica dela E também das minhas impressões Eu acabei anotando tudo aqui agora que eu vi Mas não tinha necessidade nenhuma Porque o vídeo completo dessa ópera do Il Trovatore Só sairá quando eu chegar nessa data Dentro da ópera italiana Pelos vídeos normais Então não precisem ficar nervosos Que nós chegaremos lá Enfim, então vamos falar da nossa Qual foi a nossa produção Essa produção é uma produção do ano de 2016 Ela é uma produção do teatro Royal Ela é do Royal Opera House Nós temos como personagem principal a Leonora Que é feita pela Marina Prudenskaya Nós temos como condutor o Jean-Andréa Nozeda E nós temos como diretor o David Bosch Eu gostei muito dessa Dessa produção por alguns pontos Mas achei que outros ficaram bem a desejar Eu acredito que essa produção Como foi aquela que eles colocam no telão Então não é aquela produção mais De teatro mesmo Uma produção mais trabalhada Ela não é assim Uma qualidade excelente, né Mas assim, dá pra gente ter uma noção De como é a montagem deles Eu separei aqui seis comentários Sobre o que eu achei da ópera E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso Número um Cenário aberto com árvores e tanque de guerra Escrito Luna E com figurino militar Tá, como é que funciona isso? É sempre um cenário aberto Então nunca tá num lugar fechado Nunca tá dentro de alguma coisa Tá sempre em campo Tá sempre em lugares abertos Em florestas e tal Então o cenário vai se movimentar Mais ou menos por aí Com árvores Com lua Com elementos da natureza Nós temos inicialmente ali Um tanque de guerra Que nós temos o exército do Cone de Luna E no tanque tá escrito Luna Achei muito engraçado Porque é uma montagem bem Até É uma leitura mais recente, né Mais moderna E nós temos o figurino militar Justamente por isso E com traços de figurino clássico Mais pela parte dos vestidos, né Mais pela parte do vestido da Leonora Número 2 A latinha na mão Quando um dos personagens Tá cantando inicialmente Que ele vai explicar a história Que ele vai falar do filho do Cone de Luna Que sumiu, blá 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 Ele tá com uma latinha na mão Então assim É uma montagem completamente Uma leitura nova Que tipo, eu não esperava Mas é também uma leitura Se levar em consideração, né E aí quando ele tá falando Ele termina Ele tá assim Morrendo de raiva Aí ele amassa a latinha E joga no chão Número 3 Projeções Nós temos na sala Projeções muito bonitas Geralmente projeções Quando está em silêncio Ou troca de cena Ou troca de ato Ou alguma parte Que a música está bem silenciosa Então nós temos projeção Do céu Projeção da lua Projeção de pássaros Projeção de figuras Que simbolizam sentimentos Achei bem interessante Essa projeção E ela casa bem Com o cenário Porque o cenário Dá completamente Tons frios Então a projeção também Então eles casam Certinho nisso Número 4 Leonora é ótima soprano Mas é bem travada Sim, ela é completamente Boa cantora Isso, não estou aqui Para discutir Mas ela é muito Travada na interpretação Então o máximo Que ela faz É mexer as mãos E olhar pro lado É isso A interpretação dela E juntar a mão Então assim Se você tá esperando Uma produção De mais peso Dramático Você não vai encontrar A Leonora Você vai encontrar A Sucena Que é o meu próximo Tópico aí Que eu falarei Mais pra frente Número 5 Os ciganos trabalham Num circo Sim Junto com a Sucena Nós temos a trupe Ele é de cigano Que ela também É uma cigana E todos estão Num circo Trabalhando num circo É um circo Itinerante Mas enfim Vamos lá Continuando aí Comentando O ponto 5 Que são os ciganos Que trabalham Num circo Nós temos aí Então a apresentação De vários cargos Todos os cargos Que se tem no circo Então nós temos A mulher barbada O cara que equilibra O cara que joga malabares Nós temos A roupagem Dos ciganos Que trabalham no circo Eu nunca tinha visto Essa leitura Eu achei muito interessante Me fez prender A atenção nisso Número 6 Nós temos a Sucena Mais gótica Que nunca Sim Ela está parecendo A Emily Assim Do Evanescência Sabe Ela está completamente Carregada Ela está pesada Ela está com uma Dramatizidade absurda Você vê no olho dela O desejo de vingança O desejo de ódio Então assim A dramatização Que ela passa Que você não vê Na Leonora Você vê na Sucena Gostei muito Óbvio que eu sei Que são papéis diferentes O papel da Sucena Pede isso Pelo próprio Conto da história E o papel da Leonora Não Mais ou menos não Porque é parte de amor Mas mesmo assim Eu achei a Leonora Muito travadona Muito escola de interpretação Antiga Sabe Aquela coisa Antes do Do Pavarotti Mas Adorei ela Pessoal Acredito que seja isso As partes que eu não falei Que é Introdução geral As partes importantes O comentário da figura Que tem no livro E o resumo Eu falarei Quando chegar a ordem Natural Da sua ópera Aí eu já Linko com esse vídeo E vocês tem essa noção Melhor do que eu estou falando Se vocês tiverem algum comentário Para fazer para mim Querem que eu comente algo específico Por favor Deixem aqui nos comentários Não deixem de comentar Se é muito importante Para o rumo do canal Não deixem de avaliar Esse vídeo também Se é muito importante Não deixem de se inscrever No canal Para receber os novos vídeos Até o próximo vídeo Falou Tchau